Espomadeira está de volta. Prolonga as suas tardes de verão e visite-nos de 6 a 15 de julho no Estádio dos Barreiros. Aqui pode conhecer, experimentar e comprar diversos produtos e serviços. Não deixe de ir à Praça da Restauração, provar os nossos petiscos e ouvir boa música. Fique atento à nossa página do Facebook para saber as novidades e o programa diário da maior exposição da Madeira. Espomadeira, uma organização acive com alto patrocínio Delta e empresa de cervejas da Madeira.